Olá, bom dia! Estou ao vivo com mais uma mentoria do café. Esse vídeo aqui, esse ao vivo, é um momento para a gente conversar sobre o seu caso e você ter ideias de como evoluir a partir de onde você está buscando a sua posse no exterior. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, pessoal, todas as terças-feiras aqui nesse perfil vai ter essa mentoria do café. Vamos ter esse momento de fazer esse bate-papo. E é um momento que você, que está assistindo, pode tanto escutar, porque é muito comum que a dúvida de outros participantes aqui do Instagram, de outras pessoas que estão querendo se candidatar para a cidade do exterior, seja a sua dúvida, né? Assim como a sua dúvida pode ajudar outras pessoas. E a ideia é que a gente, nesse bate-papo, transforme a sua dúvida, né? Esse momento que você está travado ou travada em um plano, né? Que você saia daqui com pelo menos um próximo passo, porque, afinal de contas, né? Em meia horinha aqui que a gente bate esse papo, eu consigo te ajudar, claro, mas não consigo ajudar de uma forma tão profunda. Mas a ideia é que você saia daqui com pelo menos um próximo passo rumo a transformar esse sonho de estudar no exterior em um plano. E na forma de botar isso em prática. Vocês já estão se preparando para a sua pós no exterior? Você já sabe onde que você vai querer fazer a sua pós? Você já definiu um destino? Como que você definiu esse destino? São perguntas, por exemplo, que eu posso responder aqui, né? Como faço para definir um destino? Ah, como faço para buscar melhor, né? Achar mais oportunidades no destino em que eu quero? Como posso deixar o meu perfil mais competitivo para a universidade X, Y, Z? Ou se eu tenho uma dúvida. Ah, eu tenho essa dúvida. E essa dúvida pode ser... Será que eu já passei da idade? Né? Eu vou dar spoiler. Não. Não importa qual seja a sua idade. Será que eu estou viajando e adquirir essas universidades? Será que eu preciso fazer uma segunda graduação para ir para a área que eu quero? Ou será que eu posso fazer uma pós-graduação direto? Então, esses são pontos muito bacanas para a gente conversar aqui nessa mentoria ao vivo, tá? Então, sejam bem-vindos. E o que acontece? Esse momento, né? Ele depende totalmente da interação. Da gente ter essa interação, eu e vocês, ao vivo aqui. Mas se não tenho esse ao vivo, aí eu acabo saindo, né? Vou sair dessa live. E aí não vou responder as perguntas de vocês. Então, quem quiser solicitar para participar, solicita agora, né? Para a gente, para eu poder chamar você. Ah, vamos lá. Vamos falar com a Bárbara. Oi, Bárbara. Bem, bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo certo. Ai, deixa eu colocar no fone, que eu sempre esqueço para que a gravação fique boa. Ai, agora eu acho que fica tudo beleza aqui. Tudo bom? Tudo certo. E com você? Tudo certo. Então, vamos lá. Me conta quais são suas dúvidas sobre posse no exterior. Então, eu gostaria muito de fazer, na verdade, ganhar uma bolsa, né? De iniciação científica, né? Por esse meio mesmo. Aí, só que eu preciso, acho que, melhorar o currículo, né? Eu gostaria demais, mas eu fico muito interessada nisso. E aí, eu vi que algumas, eu acho que é especialização, né? É, especialização, é, alguma pós, né? Assim, aceita bastante alunos de pesquisa, né? Aí, eu fico muito interessada nisso, só que eu preciso correr atrás, né? Que agora vai começar o meu semestre. Aí, eu... Aí, eu estou correndo ainda atrás. Entendi. Ótimo. Então, vamos lá. Você quer entender melhor? Deixa eu ver se eu entendi. Vou reformular aí pra eu poder organizar o que eu tenho que te orientar. Se eu entendi direitinho o que você quer... O que você quer perguntar. Então, você está na graduação atualmente, certo? Sim. O semestre vai começar agora. Agora, você vai pra qual semestre? Então, eu estou no quarto período. Agora, eu vou começar. Quarto período de que curso? É, de odontologia, da área da saúde. Ai, ficou um pouquinho baixo pra mim. Fala de novo. Vou ir pra odontologia. Odontologia. Ah, legal. Odontologia, tá. Então, você vai lá pro quarto semestre de odontologia. E aí, isso também vale pra outras pessoas que estão na graduação, né? Você quer ter... Você quer seguir depois da odontologia pra estudar no exterior, pra fazer uma especialização, uma pós-graduação. Aham, certo. Bolsa, né? Uhum. Tá. E pra isso, você quer saber quais atividades fazer pra ter um destaque, pra eventualmente poder ser selecionada pra essa bolsa. Isso, isso mesmo. Legal. Ó, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que pesquisa, como você perguntou, é muito interessante como atividade, né? Às vezes uma atividade curricular, às vezes uma atividade extracurricular, tá? Curricular por quê? Porque, às vezes, na tua universidade, você vai ter algumas cadeiras de pesquisa, né? Por exemplo, na minha universidade tinha metodologia do trabalho científico, então isso é uma cadeira de pesquisa, né? E, eventualmente, você vai ter também a opção de fazer a iniciação científica, né? A iniciação científica, vamos dizer assim, vamos considerar ela uma extracurricular, mas não importa se ela tá no currículo da tua universidade, ou fora, né? É muito bacana, sim, se você se identifica com a pesquisa, porque depois você pode, eventualmente, fazer uma temporada de pesquisa fora, né? Então, você pode ir só pra fazer pesquisa, você pode ir pra trabalhar em uma pesquisa, por exemplo, tá? Então, isso é uma possibilidade. Isso pode acontecer com bolsa, ou seja, você sendo, vamos dizer assim, paga pra isso, como pode ser sem bolsa, você indo voluntariamente, tá? Por exemplo, vamos supor que tenha uma super mega pesquisa numa universidade, que na sua área é muito boa e você quer acompanhar. E você consegue tirar um, dois meses que você, de repente, iria fazer uma viagem de férias pra fazer essa viagem. É, óbvio, né? Você tá, pode parecer loucura, né? Nossa, mas eu vou pagar pra ir, pra ficar observando uma pesquisa, pra ficar ajudando numa pesquisa? Por um lado, sim, mas por outro, depende da universidade, isso vai dar um ganho no seu currículo enorme, né? Mas, ainda assim, existem formas de você encontrar programas que tenham essa opção paga, né? Então, são, por exemplo, fellowships de pesquisa, que você vai, talvez você pague os custos da sua viagem, mas chegando lá você vai ganhar pra integrar esse grupo de pesquisa e conduzir algumas funções ali dessa pesquisa, né? Só que a pós-graduação não é só necessariamente uma fellowship de pesquisa, você pode ir pra fazer um mestrado, pode ir pra fazer um doutorado, se você, de fato, gostar dessa área de pesquisa, né? Você pode ir pra fazer uma especialização de alguma técnica, alguma, algo... É bem comum, até, na tua área. Deu uma... Opa! Deu uma travadinha, deixa eu ver se você tá me escutando. Oi! Tá me escutando, né? Tô! É bem comum, na área da saúde, né, você fazer especializações ou também você fazer residências. Ah, sim, sim. Tá? Existe a possibilidade de fazer uma residência, algumas raras, com bolsa, tá? Ah, tá. Então, é uma coisa que você pode buscar também. Ah, sim. É, também tem outros meios, né? É, eu vi que esse programa de residência era bastante caro, né? Sim. É, os programas de residência, em geral, são pagos, né? É, porque, na verdade, isso a gente tá falando principalmente dos Estados Unidos, né? Sim. Os Estados Unidos tem esse, vamos dizer assim, esse sistema de educação médica, vamos dizer assim, que é um doutorado, né? Todas as áreas da saúde que têm interação com o paciente, praticamente, pra você atuar, você precisa de um doutorado. Eu tô generalizando, né? Porque pode ter outras pessoas da área da saúde assistindo, mas, principalmente, na odontologia, pra você se tornar uma dentista, cirurgia dentista lá, você tem que fazer um doutorado, né? Você tem que fazer a escola, eu não lembro agora como chama o nome do doutorado pra você se tornar dentista nos Estados Unidos, especificamente. Mas, tem que fazer o doutorado e depois ainda tem que fazer residência. E aí, nessa, nesse caminho, podem ir alunos internacionais também. Nossa, e então tem que passar por dois processos, né? O doutorado e a residência, né? Isso. É, tem que... Mas, assim, aí, isso é uma coisa que você tem que pensar, porque não necessariamente você... O que você precisa pensar é que você tem que sempre pensar em qual é a sua ideia de vida pros próximos anos, né? Por isso que eu falo, no início da jornada, viajar pra estudar, da minha mentoria, e eu não sei se você assistiu o evento que eu fiz, a Rota da Pós-Mexterior. Eu acho que eu assisti uma live que eu participei. Assistiu uma live? É. Certo. Então, dentro desse evento, né? Eu fiz três aulas mais curtas e objetivas sobre a metodologia, né? Sobre a minha metodologia e também dando orientações. Então, na primeira, eu falo pra vocês lá, e é o primeiro passo da jornada de quem quer estudar no exterior, é você precisa saber onde que você quer estar daqui dois, cinco ou dez anos. Por quê? Porque aí você pode escolher cursos que sejam alinhados com aquilo que você quer estudar. Por exemplo, se você vai trabalhar no exterior. Ah, eu sou formadinha, eu tô me formando eodonto aqui, mas eu quero trabalhar nos Estados Unidos, eu quero trabalhar no Canadá, eu quero trabalhar na Europa, são caminhos diferentes que você tem que tomar, são cursos diferentes que você tem que fazer. Ao mesmo tempo, você tem que ter a visão, né, de dois, cinco, dez anos, porque de repente, assim, ah, nos próximos dois anos, tudo bem, eu quero ir pra Europa. Europa, mas depois, daqui dez anos, né, quando a minha vida estiver mudando, talvez eu queira voltar, né, porque, ah, eu vou ficar com saudade da minha família, eu vou querer, eu vou ver que, de repente, pra comprar uma casa lá na Europa seja mais cara, eu quero comprar uma casa perto da minha família aqui, porque eventualmente eu vou, e aí, insere aí o que você vai fazer na sua vida, né? Daqui dez anos, será que você vai querer ter filhos? Você vai querer estar perto da sua família? Ou não? Ou, sabe, então, é mais pra frente? É mais, é depois? Isso vai depender desse planejamento. É, você, hoje, é, assim, não é um planejamento que precisa ser feito em pedra, né? Você, tipo, não, planejei não vai mudar. Ele vai ser fluido, você vai revendo conforme você vai passando as etapas aí da tua vida, né? O ideal é que você vá fazendo esse planejamento ano a ano. E as coisas mudam, né? Agora eu pensava que daqui a dez anos eu ia fazer isso, mas agora eu mudei de ideia, né? E me conta um pouquinho, assim, hoje, pensando lá na frente, como que você tá planejando a tua vida, a tua carreira? Então, eu tava pensando também na possibilidade de fazer intercâmbio, né? Pra melhorar o inglês e tudo mais. Eu gostaria muito de atuar, né? Como dentista em outro país, realmente, porque aqui no Brasil tá um pouco saturado, né? O mercado. Entendi. Aí eu fico vendo, assim, vários lives, vários vídeos, aí eu fico totalmente perdida, né? Várias pessoas, mas aí eu não sei qual tomar. Tá. Mas o meu objetivo mesmo é atuar em outro país, assim. Ah, interessante. Então, uma outra coisa que talvez você precise é começar a levantar quais critérios são importantes pra você na hora de decidir, né? Qual país escolher. Então, assim, tanto você tem que olhar pra tua área profissional, né? Ah, o que que eu gosto? O que que eu sei fazer bem? Quais são os meus pontos fortes? Tipo, até pra, por exemplo, definir uma especialização, né? Ah, eu quero trabalhar com... Aí, não sei, você vai me falar. Tem várias especializações, né? Tem bastante. Tem bastante. Tem especialização de gengiva, de... Tem periodontia, de planto... É, tem bastante. De... Enfim, aparelho... Tem ordem, é, tem bastante. É, é, exato. Eu só sei como paciente, como profissional. Óbvio que eu vou na minha dentista e ela me fala. Ah, tem bastante mesmo. Mas... Aí, eu vi que tem algumas especializações que não são aceitos lá, né? Aí, tem também esse problema de revalidar. Então, aí, eu prefiro, assim, se eu vou fazer, eu prefiro lá, né? Lá fora. Uhum. Então, são dois caminhos importantes pra você tomar. Um é o seguinte. E se eu sempre converso com quem é da área da saúde, que eu acho, eu não sei, pelo menos eu acho que é uma perspectiva interessante. E de áreas que tenha conselho, né? A sua profissão é regulamentada pelo conselho regional e o conselho federal, né? Federal? Isso. É. Então, você precisa suprir o que o conselho te pede pra trabalhar aqui no Brasil. Então, por exemplo, é graduação. Então, beleza. Isso é bom por dois motivos. Um, porque a qualquer momento você pode vir trabalhar aqui no Brasil. Né? Recomendo que a pessoa faça a graduação toda fora. Eu não recomendo. É uma coisa que eu, Marina, tem como fazer a graduação toda fora? Tem. Mas eu, como profissional que já observo há tantos anos esse movimento, eu prefiro orientar as pessoas pra que façam a graduação aqui. Depois, você faz a especialização que você quiser, o mestrado que você quiser, o doutorado que você quiser, né? E aí, isso te permite também, uma vez que você tem o direito de atuar aqui no Brasil, verificar em vários países como você faz a revalidação do seu título, tá? Pra alguns países, você simplesmente vai pegar o seu título, vai entrar em contato lá com o órgão que faz essa fiscalização e vai comprovar a necessidade ali e vai ter o direito ou não de atuar. Mas aí tem uma coisa muito mais do direito de imigração. Tem algumas questões que você tem que avaliar, né? E pra isso, você precisaria ter uma boa consultoria de imigração pra um país determinado que você vai. Se você já sabe, não, eu vou pra esse país, pronto, é lá. Agora, se você não sabe ainda o país, você precisa criar esses critérios, você precisa pesquisar e aí você precisa decidir. Vou pra clínica, vou lidar com paciente na cadeira ou vou pra pesquisa, vou pra universidade. Você tem uma ideia já, se você quer ir pra clínica ou pra universidade? — Então, eu gosto muito da clínica, né? Então, acho que eu prefiro a clínica. — Clínica, tá. — Aí eu penso, assim, que também é ganhar bolsa por meio de estudos, então, é publicação de artigos. Aí eu penso também na parte da clínica e também da faculdade, né? — Aham. — É, aí você pensa talvez mais na parte de pesquisa. — Pois é, uma coisa não exclui a outra, né? Nós temos excelentes pesquisadores que vivenciam aquela aplicação daquilo que eles estudam na clínica deles, né? No dia a dia clínico. Então, eu acho que a questão, assim, de pesquisar, de conhecer melhor quais são os tipos de universidades, quais são os países, quais são as exigências de título em cada país, como que você pode, em um determinado país, aplicar, vamos dizer assim, a sua titulação para o bem do seu paciente, né? Porque nem todos os países são, como os Estados Unidos, que você tem que fazer um doutorado específico para clinicar. Por exemplo, só dando o exemplo dos Estados Unidos, existe também, nos Estados Unidos, um outro grau, né? Que é uma graduação para pessoas que vão atuar no auxílio do dentista, do doutor dentista, da doutora dentista, vamos dizer assim. Porque é como se fosse assim, você faz, para você se tornar doutora dentista, você faz a graduação, aí faz a escola de odontologia. E aí você ganha o título, se não me engano, DD, Doctor of Dentistry. É a doutora dentista. Essa profissional, ela vai ter outros profissionais auxiliando na clínica. E alguns são profissionais que é o que eles chamam de Dental Hygienist, que é um profissional que tem uma graduação específica para isso. Isso nos Estados Unidos. Agora, por exemplo, na Europa, a profissão, ela é parte de um mestrado integrado, que é uma graduação e um mestrado juntos. Então, a sua graduação aqui no Brasil, provavelmente, tem a mesma quantidade de anos e matérias do que na Europa. E aí você consegue revalidar esse título. A questão é pensar nesse projeto também de vício para você morar. E uma das coisas que o estudo facilita... Então, assim, ah, vou fazer um mestrado, já um mestrado, por exemplo, em saúde pública, um mestrado em cirurgia, um mestrado em... Alguma coisa bem específica, por exemplo, te proporciona tempo, um mestrado e um doutorado, mais tempo ainda, para você ficar num país ou ficar numa região do mundo, experimentando isso, para ver se você, de fato, quer fazer o processo imigratório. Ah, sim, é verdade. A imigração também, né? Conseguir visto também são coisas que eu vou ter que planejar bastante. Então, acaba que quando você vai estudar, você vai dizer, ah, eu vou para algum lugar estudar, você ganha tempo para conhecer aquele país e ver se, de fato, você moraria lá. Eu acho que nesse ponto, para quem pensa em imigrar, estudar no exterior é essencial. Porque se você nunca teve um tempo de permanência num determinado país, ah, eu nunca viajei para algum lugar, passei um mês, dois meses, seis meses, né? Como que você vai saber se aquele determinado país vai ser bom para você viver por mais tempo. Então, eu acho que, como você falou também, um intercâmbio de idiomas pode ajudar muito. Por exemplo, até porque, para você depois fazer um mestrado e um doutorado, é muito importante você ter bem consolidado o teu conhecimento do idioma. A gente tem universidades que selecionam a partir de B2, né? Dentro daquele quadro comum de avaliação europeu de línguas, né? Então, sendo o A1 o mais básico e o C2 o mais avançado. Ah, sim. Você, no mínimo, tem que ter B2, mas tem universidades que vão pedir, por exemplo, o C1, né? Que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, vão pedir C1, né? Então, precisa realmente, às vezes já, para se candidatar para esse mestrado, ter um nível de profundidade, de conhecimento do idioma em fala, em escrita, em leitura, em ouvir, que tem que ser mais avançado. E me diga, assim, você pretende, está na graduação agora, né? E aí você está na dúvida se você vai fazer a iniciação científica. Bom, então, assim, te digo que, vamos voltar lá nas extras curriculares, né? Te digo que a iniciação pode, sim, ser excelente, mas tem outras coisas que também podem ser. Você faz alguma outra atividade extra curricular? Então, eu fazia aula de piano, fazia alguns esportes, né? Mas, até eu emprado, né? Por conta da pandemia. Sim. Mas eu gostaria muito de voltar. E conta bastante, né, isso. Que tem aquele processo holístico, né? É, quando você está fazendo, você tem interesse, então, nos Estados Unidos? Sim, sim. Pelo que você tem me falado, né? Eu estou pensando em algumas coisas, estou percebendo que você tem interesse nos Estados Unidos. Legal. Então, os Estados Unidos são o país que mais valorizam é esse perfil de admissão holística. Porque eles entendem que eles vão admitir não só um currículo, eles vão admitir uma pessoa que vai contribuir para aquela comunidade acadêmica, né? Então, as extracurriculares têm que ser realmente atividades que importam para você, né? e pode ser qualquer coisa. Mas, existem atividades que são interessantes no currículo de qualquer pessoa, né? Que tornam você uma profissional até mais desejável se você for concorrer a um emprego ou uma candidata mais forte numa pós-graduação. Então, você tem que ver nos vários pontos de desenvolvimento da sua trajetória pessoal e acadêmica, né? O que você pode fazer com o extracurricular que reforce essa as suas características as suas características positivas. Sim. E pode ser qualquer coisa. Isso que é mais louco, né? Mas, ao mesmo tempo, aí quando fala ah, Marina, você está falando qualquer coisa, mas me dá uma ideia aí, né? Então, depende muito, por exemplo, você falou o piano, né? O piano você pode fazer desde que ele seja uma coisa de puro prazer pessoal, né? Até você como desenvolvimento dessa questão mais artística, né? Do domínio da técnica. E aí, tanto o extracurricular enriquece o currículo como te dá dimensão para você escrever, por exemplo, um personal statement. Então, você pensar que por meio dessa extracurricular você tem um diferencial para escrever o seu personal statement enquanto candidata ao mestrado, né? O que será que o piano, aprender piano te faz pensar sobre a sua profissão? ou então, o piano pode ser uma outra coisa, pode ser uma forma de você atuar em sociedade. Ah, eu faço piano porque eu participo de um grupo de piano. Sabe, depende do objetivo do teu, daquilo que você faz. Ah, por exemplo, a pessoa pode fazer desenho, e o que o desenho quer dizer? O desenho pode ser várias coisas, pode ser uma extracurricular em vários níveis, né? Pode ser porque a pessoa gosta de desenhar para ela e o desenho faz ela se observar por dentro e expressar sentimentos e o que esses sentimentos dizem sobre a escolha dela de curso. O desenho pode ser algo que ela faz ah, eu dou oficina de desenho para pessoas que estão por exemplo num asilo. Ah, então é uma atuação social. Ah, sabe? Então, assim, depende as atividades das circunitórias elas podem ser de vários tipos. Ela pode ser de alto desenvolvimento, ela pode ser de relacionamento com outras pessoas, ela pode... Então, você pode escolher para você montar o seu o seu perfil ali, né? E o que você está querendo? Óbvio, né? Para quem quer ir para pesquisa, ter uma atividade de pesquisa que demonstre que você já tem prática, já tem experiência, é uma excelente porta de entrada. Sim, sim. Mas sim outras coisas que são necessárias na pesquisa, como, por exemplo, organização. Então, se você tem alguma extracurricular de organização, que você demonstra organização, você pode colocar. Então, você tem que pensar quais são as tarefas que são necessárias para um pesquisador, né? Para uma pesquisadora. E o que que eu faço? Ah, então, sei lá, conhecimentos estatísticos. Talvez na odontologia não seja o forte, né? Então, será que você tem um curso de análise de dados, né? De big data? Então, você tem que verificar. Uma boa forma de fazer isso é você já olhar alguns programas de pós-graduação e entender o que que esse programa tem, por exemplo, de matérias que você ainda não teve na graduação. Então, fazer, talvez, cursos extracurriculares que sejam, você não vai fazer um curso, talvez, que seja super, ah, eu já resolvi isso, eu não vou precisar nem fazer a matéria lá de análise estatística da pós-graduação. Não, não é isso. mas, assim, é mostrar que você tem interesse, né? Fazer um curso, às vezes, o pessoal me pergunta, ah, fazer um cursinho desses do Corseira, é, é, é bom, é atividade extracurricular? É, mas não é, assim, o, o, o game changer, sabe? Não é o que vai mudar o jogo completamente. Vai te dar um passinho mais perto, vai justificar se você ficou lá assistindo aquelas aulas, aqueles vídeos por tanto tempo, significa que você tem interesse no assunto. É isso. Mas, e mais um pontinho pra contar. É que tem bastante universidade bem famosa lá, né? Tem. Então, tem bastante credibilidade, né? É, eu acho assim, você tem que pensar como mais um ponto, fez um curso, um pontinho. Mas não é assim, nossa, porque ela fez um curso aqui, vai ser admitida. Tá? É mais assim, demonstrar quais cursos você escolhe, como que você tá antenada no próximo passo da tua profissão, ou da pesquisa ou da pesquisa na tua área. As escolhas de curso, né? O portfólio de cursos que você vai montar vai dizer mais sobre você nesse ponto que vai contar do que, de fato, a qualificação. Porque não tem qualificação muito profunda nesses cursos. Opa, acho que perdemos a conexão com a Bárbara. Bárbara. Oi! Oi! Acho que o sinal tá indo e voltando, né? Uh, caiu. Mas, enfim. Eu acho que é isso. Só pra fechar, né? Essa questão. Esses cursos curtos, tipo, Corseira, EDEX, FutureLearn, eles são muito bons pra você tomar conhecimento de novas disciplinas, dar uma avançada, mas, em linhas gerais, eles não vão cumprir o que as universidades se entendem como requisito, por exemplo, pra entrar numa pós-graduação. O que é requisito é ter um curso de graduação mesmo, né? É um curso que dê créditos. E tem, eventualmente, alguns desses que dão créditos. Aí, esses sim, contam como créditos, por exemplo, de pré-requisito pra um curso determinado ou até pra contar pontos aí numa dimensão. mais desses pontos que eu tô falando, assim, é muito mais sobre a história que você conta com os cursos que você escolheu do que necessariamente você, ah, porque fez, será admitida, sabe? Será admitido. Bom, pessoal, então, a Bárbara hoje fez algumas perguntas, né? Veio aqui conversar pessoalmente sobre a pós no exterior, sobre possibilidades de pós no exterior e eu adorei a participação dela, pena que caiu. E se você também quiser participar, trazendo suas perguntas, a gente vai estudar diretamente o seu caso, eu vou te dar dicas pra você sair dessa live com um próximo passo, uma coisa a fazer, é, a gente é, conversa na próxima terça-feira aqui no Instagram, numa live também, live do Café com Marina. Então, é isso, um beijo e até a próxima.